Seja bem-vindo ao Veredito, o quadro aqui da Central que a gente faz a análise dos últimos games que lançaram E galera, hoje a gente vai trazer pra vocês a análise do Metro Exodus O Lion jogou o game e eu tô aqui comandando, vou fazer várias perguntas pra ele E a gente vai contar pra você, pra você no final do vídeo decidir se vale a pena ou não comprar esse jogo Lion, pra tentar salvar o mês de fevereiro Porque assim, a gente fez várias análises, até o Metro tá saindo um pouco atrasado Porque a gente teve que fazer Crackdown, Far Cry, Anthem, teve também o Jump Force Então esse é o quinto jogo que a gente tá fazendo análise em duas pessoas, tá galera? Então desculpem que a gente tá atrasando um pouco a análise do Metro pra vocês Lion, vamos começar o seguinte Vamos lá Primeiras impressões do jogo Você começou jogando, o que você sentiu? Você inicialmente assim viu que o jogo tinha potencial? Conta aí pra gente E aí galera, beleza? Quem falou é o Lion De novo, desculpa pela demora, mas galera Vai valer totalmente a pena essa demora Porque Metro Exodus é um puta de um jogão Na moral, que puta jogo incrível Com certeza é o que salvou o mês de fevereiro E cara, já de começo, o game já começa bem pra caralho Porque ele mete uma cutscene incrível mostrando, dando um resumão desse universo que a gente vive do Metro É uma cutscene linda, longa, explica o que tá acontecendo E aí ele já te taca numa gameplay assim, já te taca numa fase assim Que você já tá cagado, que você já tá com pouco recurso Tá num local perigoso Então os primeiros momentos de Metro mostram justamente o que ele quer passar Que é uma gameplay tensa, claustrofóbica, né? Por causa dos cenários Vários monstros te perseguindo E aquele sentimento de tentar sobreviver Porque afinal, Metro é um game survivor, basicamente Tem aspectos aí de open world, tem aspecto RPG Mas é um jogo de tiro em primeira pessoa Basicamente survivor Ele tem um puta de um foco na campanha Que é tipo o aspecto mais forte dele A campanha é incrível, maravilhosa E cara, vale a pena também falar que o jogo é impressionantemente lindo Esse jogo é lindo, cara O mundo que eles construíram aqui é foda pra caralho Os personagens são cativantes Mas o gráfico desse jogo é absurdo É muito, muito lindo Então, cara, você entrar no Metro pela primeira vez Já é simplesmente impressionante Ainda mais quando você fica pra acompanhar o resto da gameplay da campanha Que é melhor ainda, cara Então, primeira impressão impressionante Essa é a palavra Impressionante E durante a gameplay, o que você faz no jogo? Como que é a gameplay? Como é que funciona a questão de movimentação? É um RPG? Você tem que dar tiro? Tem stealth? Como é que funciona? Bem, o jogo é um jogo de tiro em primeira pessoa Só que ele traz coisas bem interessantes pra mesa Pra começar, acho que uma das coisas mais interessantes É a questão do HUD A interface do jogo O jogo, basicamente, não tem interface nenhuma Não tem aparecendo munições Raramente aparece a questão de munição Não aparece mapa Bússola Nada As únicas informações que você tem Estão no seu pulso E no mapa Que você literalmente É como se fosse um pedaço de madeira Que você puxa na frente da sua câmera E você vê o mapa do jogo Com uma direção de bússola Pra você se orientar E atrás você vê Atrás do mapa tem lá uma lista de objetivos Escrito à mão Então, cara, é muito foda Porque você tem que literalmente pensar É uma coisa que falta no mundo dos jogos Você tem que usar o seu cérebro Sabe? Pra poder jogar o jogo Não tá, tipo, tudo tacado assim Na sua mão Facilzinho pra você Só seguir o pontinho Tá marcado no mapa Não Você tem que literalmente Olhar o mapa Planejar onde você vai Como você vai chegar lá Qual que é o objetivo E isso é muito foda Sabe? Você não sabe se você tá sendo identificado por inimigos Você tem que ficar de olho no seu relógio Porque o relógio mostra, por exemplo Quanto tempo você tem de ar Né? No seu filtro de ar Ele mostra Se você tá sendo visto ou não por inimigos Porque ele pinga Tem uma luzinha que pisca Se você tá sendo visto, né? Por alguém Se você tá, tipo, de pé numa luz Aí dá pra te ver facilmente Ele te avisa Ó, você não tá sendo stealth Você tá sendo, né? Avistado Em questão da munição também Às vezes você precisa ficar olhando No pente da sua arma Pra você ver se você tem bala Então é muito, muito foda Fora isso também tem a questão, né? Que ele te permite que você escolha Se você quer ser stealth Ou meter o porra louca E atirar em todo mundo Então você tem essa opção De você ser stealth Não matar ninguém Você não precisa matar ninguém Você pode literalmente Dar um socão na pessoa Pra fazer ela desmaiar E seguir, né? Seguindo Seguir moralmente satisfeito Sabendo que você não matou ninguém Ou você pode meter o porra louca Se faquear, atirar Você pode fazer como você bem quiser E essa opção, né? Essa opção de você poder jogar Como você quiser E trazer o seu estilo de jogo Pro metro É muito bem-vinda Fizeram uma ótima escolinha De Fire Cry aqui Só que na minha opinião Eles pegaram o Fire Cry E fizeram infinitamente melhor Porque você tem muito mais opções Você tem strongholds Fortalezas pra tomar Inimigos pra poder matar Como você quiser E é muito mais realista Muito mais satisfatório E muito mais bem feito Que muitos jogos AAA Que a gente tem no mercado, cara Fiquei curioso agora, Alain Você foi stealth ou meteu o louco? Porque a gente sabe Que os recursos no jogo São escassos Sim Como que você fez? Se você foi stealth Ou foi porra louca? Olha, cara Eu sou um cara que ama stealth Então eu sempre vou pra cima Dos caras stealth Mas o método conseguiu fazer Uma coisa que eu raramente faço Que é Quando você tá metendo stealth Às vezes você dá uma cagada E começa um tiroteio Normalmente Quando eu sou assim 90% das vezes Eu vou lá e carrego o save E tento de novo Nesse jogo Muitas vezes Eu deixei de carregar um save E fui no tiroteio Porque eu senti Que eu fiz cagada Eu merecia isso E aí quando você entrava No tiroteio Era tão satisfatório Quanto o stealth Então isso leva A uns acontecimentos Muito legais Que você não vê Em outros jogos Por exemplo, cara Entendi, legal E o modo campanha, cara Como é que funciona a história Conta um pouco aí O enredo do jogo E o que você sentiu Na campanha Assim, do começo ao fim Beleza Metro Exodus Terceiro jogo da franquia O jogo sempre foi Extremamente linear Não te dava nenhuma abertura Em explorar o mapa E aí agora O que acontece É um mundo pós-apocalíptico Pós-guerra Do jogo Metro Exodus Você está em Êxodo Você foi expulso do Metro Você não pode ficar mais Nos metros de Moscou E agora você tem que Encontrar uma nova casa Para você E para o seu grupo De sobreviventes Então você Embarca no trem Aurora E aí você Dentro desse trem Você vai ter com Os seus amigos Que embarcaram Uma aventura Para poder Encontrar novos recursos Encontrar novas pessoas Ir aumentando o trem E por final Encontrar uma nova casa Para o seu grupo Para a humanidade Poder prosperar Então isso vai te abrir Um leque de opções De mapas novos Que você vai ter que explorar Literalmente open world Que você vai ter que explorar E caminhar E usar veículos Para poder se movimentar Pelo mapa Você vai ter opções De ajudar ou não ajudar pessoas E talvez elas se juntem A sua jornada Você vai ter opções De matar ou não matar Personagens chaves no jogo E isso vai tudo impactar A sua gameplay No final do game Quando você vai ter Os finais do jogo Então isso é muito legal Especialmente pelo fato De que Apesar de ser uma jornada Que você vai ter Vários personagens E você vai estar Embarcado num trem Você Conforme você vai Progredindo Você sente que Aqueles personagens São mesmo a sua família Isso ficou muito legal Eu vou falar um pouquinho Mais disso depois Mas cara A campanha basicamente É muito bem trabalhada É muito Muito Foda Ela dá tempo Porque é necessário Tá recheada De diálogos Tem diálogo Em todo santo lugar Todos os personagens Falam pra caralho Contam história da vida deles São histórias interessantes Muitas e muitas linhas De diálogo E animações boas Sabe As animações são boas Os diálogos são bons Os personagens são bem trabalhados E a campanha é satisfatória Você sente que Cada região que você entrou Por exemplo Você vai na região do deserto Você vai na região da neve Cada região Tem por exemplo Um chefão Tem uma facção Nunca é a mesma coisa Então você tem Além da sua história principal Você tem histórias únicas Em cada uma das regiões E você se importa Com o que tá acontecendo Entendi Então em questão de campanha O nível de campanha Do Metro Exodus Eu acho que é estelar Ele dá um pau Em muitos Muitos jogos AAA Muitos mesmo E cara Eu acho que ele tem que fazer Escolinha Metro Exodus tem que ensinar A indústria de games A como fazer história Porque tem muitos desenvolvedores Que não tá fazendo Um quarto Do que Metro Exodus Passou Nas 15, 20 horas Que eu joguei dele Legal Então a campanha é muito boa Mas a gente tava conversando antes Uma questão que Você tava até falando Da campanha Que é o personagem não falar Explica o que impactou isso Na história Olha isso daqui Pra mim foi um grande ponto negativo Que é o fato Do seu personagem não falar Que é o Artyon O protagonista O Artyon Ele não fala Durante o jogo E é bizarro Porque assim Durante as telas de carregamento Você tem um briefing Do que aconteceu Tem um resumo Do que já aconteceu Do que vai acontecer agora E aí quem lê esse resumo Na tela de carregamento É o Artyon Então O Artyon tem uma voz Mas durante a gameplay Ele não fala porra nenhuma Nos diálogos Os caras tão batendo Puta num papo com você E você nunca responde Então É um sentimento bizarro Porque por exemplo Anthem Você tem o protagonista falando É Muitos outros jogos Que Sabe Nem são tão focados Assim na campanha Tem um protagonista Que fala E aí o Metro Exodus Que tem uma campanha Tão foda Você não tem O protagonista falando E não é como se fosse Por exemplo O Far Cry 5 Que você cria o seu personagem Ou o Skyrim Que você cria o seu personagem E aí eu consigo compreender Ele ficar mudo E não ter um áudio saindo Aqui não Aqui é um personagem Que você está No corpo dele Você está É a história dele É a história dele Então Ele não falar Para mim Não faz sentido Eu acho que Isso daqui Impactou muito Porque muitos momentos Eu acho que ficaram estranhos Por causa do Arteon falar E outros momentos Poderiam ter mais impacto Emocional ainda Do que tiveram comigo Se ele tivesse respondido Um sim ou não Um claro Entendeu Até porque por exemplo O Arteon tem uma mulher Tem a Ana Tem um relacionamento Com a Ana Então cara Sabe Ele responder que também ama ela Seria uma coisa Sabe Um pequeno detalhe Sabe Seus amigos Seus inimigos Então faltou isso Para mim É um grande problema Do jogo Mas É o que a gente tem O que a gente tem Apesar dele não falar nada Ainda é foda Eu penso que poderia ser Ainda melhor Se ele tivesse falado Entendeu Sim Mas esse é o grande erro Então da campanha Eu acho que é o grande erro Da campanha O único grande erro Da campanha Tá Falando em campanha ainda Como que é a ambientação Do jogo Qual que é os locais É variado Já fala também Das armas Dos inimigos Que você encontra Durante o caminho Bem como eu falei A gente vai estar Num trem Né Cheio de personagens E a gente vai ter que andar Por várias sessões Vários mapas E como eu falei também O jogo deixou de ser 100% linear Para abrir uma brechazinha Para exploração Então não pensa que é um The Witcher Que é um GTA Que você vai sair atirando E matando todo mundo Tipo Far Cry Não Você ainda tem uma história linear Você ainda vai ter que seguir As suas missões Mas Entre as missões Você vai ter um espacinho Para poder explorar Fazer uma side quest Ver aquela fortaleza Na distância E ir lá E lutear Então você tem Uma abertura para isso E honestamente Você sair do seu caminho Para fazer essas coisas É muito foda Porque você vai encontrar Inimigos únicos Histórias únicas E vai ter umas recompensas Que você só encontra Se você fizer essas side quests E o jogo não fala Tipo Vai ali que você vai fazer Tal missão E você vai receber as coisas Não É tudo Sabe Surpresa Sim Não tem nem mapa Não tem nem mapa Não aparece no mapa As vezes Entendeu Então As vezes você vai lá Se surpreende E ganha uma puta Uma recompensa As vezes você ganha Uma recompensa Meio michuruca Mas Sempre é da hora Você poder explorar Sabe Especialmente No mapa Por exemplo Do deserto Que você tem um carro Então é muito legal Você poder ficar andando de carro Atropelar os inimigos Se meter em tiroteus Ao carro como cover Se transformou Numa coisa bem legal Eles implementarem Essa questão de mundo aberto No metro Acho que ficou bem Trabalhado Aqui no Exodus Eu acho que eles só Podiam ter melhorado Um pouco a questão De Do carro em si Acho que eles podiam ter Trabalhado mais com o carro Faltou um pouco mais De polimento Na questão de gameplay De carro Mas o que a gente tem aqui É uma gameplay sólida É um game ainda assim Linear Mas que permite que você explore A exploração é bem divertida E a progressão Que você tem na sua campanha É boa Porque você vai jogando Você vai progredindo Você vai adicionando Novos recursos E isso por exemplo Ajuda na sua história Com os personagens Tem Inside Quest Por exemplo Você vai lá e pega Um urso Pra uma criança Que tá no trem Cara isso vai ter um impacto Na criança Que vai deixar a criança feliz Que vai deixar o pai feliz Que vai ficar aliado Cara sabe Pequenas coisas Que fazem grandes modificações Sim E isso impacta o trem Porque o trem vai crescendo De tamanho As pessoas vão entrando Se você for amigáveis com elas E cara Elas se transformam Na sua família Sabe Esse foi um dos poucos games Em que todos os personagens Que eu conheci E que eu mantive perto de mim Eu senti que era uma família Você tem momentos Que você para O que você tá fazendo Vai pra fora do trem Vai fumar um cigarro Literalmente você vai fumar um cigarro E você fica batendo papo Com sei lá O comandante E cara Você sente que tipo Ele é tipo aquele Aquele chefão Que é seu amigo É muita hora Ou as vezes você para E você vai sentar Na sua cabine Pra ficar com a sua esposa E você literalmente Deita na cama E você fica acariciando ela Enquanto ela conta histórias Da infância dela Cara São momentos Tão simples Mas tão emocionantes E que ficam com você Que você se importa Com a vida de cada um deles E você fica acariciando ela E é por isso Que quando você chega Um momento Que você tem que salvar A vida deles Que se você não fizer Alguma coisa Eles morrem Tem muito mais impacto Então Os personagens O Trens O Aurora Tudo ali Tem uma puta De uma progressão Tem uma puta De uma ambientação E é por isso Que eu acho Que você quer tanto Explorar o mapa do Metro Porque é muito foda A maneira que eles tratam tudo Inclusive também A questão de recursos Você falou da questão De armas Né cara O jogo tem essa questão De por exemplo Você tem uma mochila Você pode estar A qualquer momento Abrindo a sua mochila E na mochila Você pode craftar Itens como o Magic Kit Munição Você pode também Modificar miras E trocar por exemplo Ah eu tô com um cano longo Vou colocar um cano curto Porque eu vou entrar Numa sessão De tiroteio Em espaço pequeno Então é muito importante Você utilizar a mochila E utilizar o ambiente Ao seu favor E eu acho que Cara Esse daqui foi uma coisa Que foi muito foda Que eles adicionaram no jogo E pra mim tem que se tornar Um padrão Nos jogos do Metro Se bobear na indústria Que é você carregar A porra da mochila E você pode modificar A sua arma Enquanto você joga Cara Porque isso foi muito foda Isso me ajudou muito Achei muito legal Pegar uma sniper Sabe E colocar uma mira longa Aí eu cheguei Numa missão Sei lá No Metro E aí agora Eu vou trocar Minha mira longa Pra colocar uma mira curta E trocar o cano longo Sim, sim Não é todo jogo Que deixa eu fazer isso É bem raro Não E cara E aí você Tem aquela coisa Ah agora eu quero ser stealth Ah agora eu vou ter que meter o louco Sabe Isso ajuda muito na gameplay E ainda mais os inimigos Porque é um mundo Pós apocalíptico Pós guerra Pós guerra Como dá pra perceber Guerra nuclear Então tem muito monstro Né Não são só humanos Que são o problema Tem muito monstro No universo do Metro E os monstros são Sabe Assustadores e difíceis Cara Você vai desde Ursos mutantes Que são quase mortais Até aranhas Sabe Que tipo Só te atacam Quando você tá escuro Na luz elas não te atacam Então você tem que olhar Pra elas Cara É bizarro Mas os monstros São um desafio em si Pra você Você ainda tem a questão Dos humanos Que te flanqueiam Eles são espertos Eles são complicadíssimos De matar Então as armas E os inimigos No Metro São muito bem trabalhados São foda E você tem que prestar Muita atenção em tudo Tem armas que causam Mais dano em outros inimigos E se você não cuidar Bem das suas armas Você se fode Porque por exemplo Tem um sistema de mecânica Bem interessante nas armas Que é você limpar A sua arma Conforme você vai usando ela Ela vai ficando Velha Arranhada Suja E se você não limpar A sua arma de vez em quando Ela vai começar a emperrar No meio do tiroteio Legal Você tem noção Que as vezes você está lutando Contra tipo Trinta negros Tem um monte de cachorro Mutante vindo em você E aí quando você vai atirar No cachorro que está perto de você A arma emperra Nossa ferrou Você se fode Entende E aí o problema não é do jogo O problema é seu Que você não cuida da sua arma Então é muito foda Essas mecânicas que o jogo traz E deixa ainda mais imersivo Esse jogo que já não tem HUD Que já tem uma campanha foda Deixa ainda mais imersivo Essa questão De você ser um ser humano Com armas Que assim como você também falham Muito foda Cara você me contando aqui A palavra que eu estava procurando É imersão Exatamente isso É muito imersivo É muito foda Você se sente mesmo Na pele do Archon Só falta ele falar Legal Faltou isso Mas legal O resto é muito legal E cara Aspectos técnicos Bugs Atrapalhou Não atrapalhou Porque todo jogo Tem algum bug É muito difícil Ou você não encontra Esse bug Por isso que a gente As vezes fala Nas análises Que não teve Não achou bug Mas todo jogo Tem algum tipo de bug E como é que foi com o Metro Metro Vou falar primeiro Das coisas boas Depois das funhas O bom do Metro É que o jogo É lindo pra caralho Tipo muito Muito lindo Muito bem trabalhado Os detalhes Cara A ambientação desse jogo É muito bem detalhada Sabe Os objetos A física O 3D Dos personagens As animações também Eu fiquei me surpreendido Que as animações São muito boas Especialmente em cutscenes Então O som também O som é muito bem feito Tudo bem legal Inclusive Ponto aleatório Que eu vou citar aqui Você pode ir no Aurora Você pode ir no trem Você pode fazer o tchoo-tchoo No trem Cara Essa é a coisa mais legal do jogo É dar um tchoo-tchoo Lá no trem Muito da hora Mas enfim Em questões de qualidade É foda É estelar Muito incrível O visual e som do jogo Mas A gente vai pra parte ruim Que é a questão de bugs Que o jogo tá bugado pra caralho O jogo tem muito bug Então tem textura que não carrega As vezes o som demora pra sair Então você sente que Tipo Tem um diálogo fora Tem um diálogo não sincronizado Então A arma parece que atirou Mas não fez som Então tem alguns bugs Os personagens atravessam paredes Os personagens ficam presos em paredes Os personagens desaparecem Tem alguns bugs Eu acho que o mais complicado de todos É a questão do saving Você pode salvar a qualquer momento Ou usar o checkpoint Certo Teve um momento Em que eu fiquei embaixo do mapa O jogo bugou Eu fiquei embaixo do mapa Não consegui me mover E o jogo salvou o checkpoint Putz Aí eu me fudi Eu tive que pegar um save antigo meu De 20 minutos atrás E jogar de boa Isso é horrível E isso não aconteceu só comigo Aconteceu com outras pessoas Que também fizeram análise Então o jogo tem bugs Entendeu? Mas eu acho que não são bugs Que destroem o game Entendeu? Isso não impede você de jogar Eles podem atrapalhar um pouquinho Entendeu? Só quando é um bug grave Mas em geral Os bugs são mais engraçados São mais bugs da Ubisoft Que o boneco fica doidão Do que um bug que destrói o jogo Entendeu? Eu acho que com os patches Que eles vão lançando O game vai ficar polidinho E vai ficar genial 10 de 10 mesmo Em questão de aspectos técnicos É só uma questão de polir mesmo Galera, então saibam que tem bugs O jogo, tá? Mas pode ser corrigido E alguns podem afetar a gameplay Mas outros nem tanto E Lion Indicações Quem deve jogar Metro? Pra quem você indica esse jogo? Olha, cara Ele é um game muito mais adulto Então não sei se a galera Assim, coloridinha Mais jovem Tipo de Fortnite Vai curtir Ou aquela galera multiplayer Vai curtir Mas, cara Eu recomendaria esse game Pra todo mundo Porque é um game tão foda É um game tão bom É tipo, sabe? GTA É tipo Metal Gear É tipo Red Dead Tipo, mano Todo mundo tinha que jogar essa porra Porque é muito bom, velho A história é incrível Os personagens são fodas A gameplay é muito boa É única É imersiva É extremamente imersivo Então eu recomendaria Pra todo mundo Mas se tivesse um público-alvo É aquela galera De FPS Que tá procurando um desafio Sabe? Porque se você pegar esse jogo Colocar no hard Cara, vai ficar muito foda Vai ser super realista Vai ser super difícil Manter o stealth Vai ser do caralho Se você atirar em todo mundo Vai ser mais complicado Então é pra aquela galera Que tá buscando um FPS Desafiador Legal E com campanha foda Campanha foda Legal E o Veredito Quero saber Nota e impressões finais aí Cara Metro é um game Que me surpreendeu pra caralho Eu sempre achei Que Metro ia ser foda Esse Exodus Ele ia revolucionar O mundo dos games E eu não me decepcionei Mais uma vez Eu tava certo Essas mecânicas da mochila Essa mecânica da Army P-High Essa mecânica de De você poder ser bom Ou ruim Com o mundo E ele reagir em relação a isso Foi muito foda Então realmente Trouxe coisas novas pra mesa Eu espero que essas coisas fiquem A imersão ficou do caralho A gameplay é estelar A qualidade é incrível Cara É pouca coisa pra reclamar Nesse jogo Esse jogo é simplesmente incrível É maravilhoso Eu me surpreendi Eu aproveitei cada segundo Deu pra explorar tudo Que dava pra explorar E mesmo assim Eu ainda tava com pouco recurso Porque o jogo é difícil Então Eu amei É um jogo Survivor É um jogo FPS É um jogo foda É um jogo com uma campanha incrível E se não fosse pela questão Do Artheon ser mudinho Sofrer da síndrome De protagonista mudo E pelos bugs que eu sofri Eu acho que eles seriam 10 Mas eu acho que eu vou dar Pro Metro Exodus Por tudo que ele já fez Um 9,5 É um puta de um jogão Forte concorrente A game do ano E Claramente um jogo Que eu acho que Se você ainda não jogou Você deveria correr atrás Pra jogar Porque puta que pariu Que jogão incrível Que legal cara Assim Eu tinha esperança do Metro Ser um jogo bom Mas eu não esperava Que ele seria o melhor jogo Do mês de fevereiro Eu nunca esperava isso Nossa Salvou fevereiro É a única coisa que se salva em fevereiro Bom galera Então essa foi a nossa análise Do Metro Valeu Lion Pra mais análises Dos outros lançamentos Que virão esse ano Se inscreva na Central Deixa o seu like Se você gostou desse vídeo E claro Sempre fique acompanhando Nossos vídeos diários A gente faz dois vídeos por dia E também Fique ligado no Overedito Sempre com as análises Dos lançamentos Beleza galera Tamo indo nessa então Obrigado Até mais Fui